Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje vou fazer uma coisa que há uns dois ou três anos, acho que a pandemia, sei lá, fez com que eu não tivesse mais feito, que é eleger os melhores do ano, é o tipo da coisa que às vezes vale a pena. Tem um lado meio ruim que dá uma certa impressão que é indução ao consumo, olha, compra esse em vez de comprar aquele, já que os quadrinhos estão caros e as pessoas estão com menos dinheiro no bolso, então você vai nos canais que você confia, que tem um olhar mais ou menos parecido com o seu para tentar comprar aquilo que essas pessoas indicam, então por isso eu meio que dei uma retraída em relação a dizer o que é, os melhores, sem falar que porra, quem sou eu para dizer o que é o melhor, quem vai dizer o que é o melhor é você, cada um de vocês diz o que é melhor. Por outro lado, o bacana de fazer uma lista é o comentário depois, é a galera comentando falando, olha, esse que você falou eu não gostei e você esqueceu tal, será que você não leu tal coisa? Eu peguei nos anos anteriores várias dicas de pessoas que estiveram aqui no canal e comentaram, olha, tem esse quadrinho, tem esse, tem esse e tal. Então, por esse lado eu acho que vale a pena fazer, justamente para fomentar o debate e tal, o que é legal, o que não é, o que as pessoas gostam ou não. Então, eu fiz uma lista com 15 quadrinhos, sem ordem, com exceção de um deles, que é o último, mas sem nenhuma ordem, eu fiz uma lista das melhores coisas. Cada vez que eu leio um quadrinho, que eu leio um livro, eu anoto num programinha chamado Libib, e não, ele não está me patrocinando, mas poderia, eu anoto nesse programa chamado Libib e dou uma nota, né, de 0 a 5, a maioria ganha 5 e tal. E depois eu consigo exportar isso para o Excel para ver tudo o que eu li num ano, né, então em 2022 eu li, pá, isso aqui. Então, essa é a primeira coisa dessa lista. São os jibis que eu li em 2022, isso não quer dizer que são lançamentos de 2022, certo? São quadrinhos que eu li no ano que passou, beleza? Também não peguei a quantidade de coisa que é brasileira e coisa que é importada, eu misturei tudo, são 15 quadrinhos que eu adorei ter lido, que marcaram o meu ano e tal, então são esses que eu vou pontuar aqui. E eu já começo com esse aqui, ó. Terror no Inferno Verde, do Flávio Colim, da editora Pipoca e Nanquim. Por quê? Por que é o Flávio Colim? Né? Flávio Colim é um monstro que, putz, ainda bem, está sendo resgatado agora, né, e esse quadrinho aqui, eu li ele de uma forma um pouco diferente da usual. Eu não li apenas pelo prazer de ler, eu li porque eu participei de uma banca da Neuza, que é sobre o Flávio Colim, né, a Neuza foi minha aluna do mestrado e agora está fazendo doutorado com a minha orientadora de mestrado. E ela trabalhou com o Flávio Colim, então eu tive, nessa dificuldade enorme, que ler esse quadrinho para comentar na banca dela. Então, assim, eu tive uma... um outro tipo de leitura que me agradou bastante, uma leitura mais minuciosa, pegando algumas coisas problemáticas do próprio Flávio Colim, uma análise bem mais densa no Terror do Inferno Verde, que é um dos que eu amei ler esse ano. Outro que eu amei ler esse ano, o suficiente para me fazer comprar o livro original, é o Mob Dick, do Bill Sienkiewicz, que foi lançado pela editora Trem Fantasma. E eu já gravei um vídeo aqui, esse quadrinho dá a impressão que você está dentro do navio. Você claramente se sente no navio, com os desenhos do Bill Sienkiewicz. Não tem. E a Trem Fantasma mandou bem demais fazer esse resgate, né, porque isso aqui já tinha saído antes, eu acho que pela editora abriu, e agora foi resgatado num formato maior, capa dura, toda, então vale muito a pena. Pela editora Veneta, que também está fazendo um resgate maravilhoso, Luba e sua família. Sempre que aparecer alguma coisa do Gilberto Hernandes e da Luba, dessa galera lá de Palomar, vai estar nos meus melhores, porque é sensacional. Isso aqui é tão bom, já que foi feito na mesma época, por isso a comparação, tão bom quanto o Watchmen no Cavaleiro das Trevas, que foi feito mais ou menos na mesma época, e é maravilhoso. Ainda bem que a editora Veneta está trazendo todos do Gilberto Hernandes, e agora vai começar a trazer do irmão dele, o Jaime Hernandes também, acho que mês que vem ou outro, sei lá, eles vão começar a trazer as coisas do Jaime também, porque os irmãos Hernandes mandam bem demais, demais. Um outro livro que me chamou muito a atenção, porque no Mob Dick eu acabei comprando o Mob Dick original, o livro e tal, da editora Antofágica, e um outro que me fez ler uma coisa que eu já tinha aqui, tinha lido na época da graduação, foi esse aqui, As Três Fugas de Hannah Arendt, Uma Tirania da Verdade, de Ken Krimstein, que foi feita pela Martins Fontes, e é sensacional, conta a história da mulher que coloca o nome, a Hannah Arendt, eu fui reler, eu tinha lido na graduação e tal, mas não muito, eu fui reler As Origens do Totalitarismo, depois de ler esse gibi. Então assim, uma história em quadrinhos que é tão boa, que faz com que você vá atrás de um livro, que é um catatal desse tamanho, complexo de ler e tal, faz você ir atrás de um livro desse sem a menor razão, porque eu não precisava mais ler esse livro, eu já tinha lido na graduação e não estava fazendo nenhum trabalho sobre isso, merece estar entre os melhores do mês. Então, As Três Fugas de Hannah Arendt, sensacional, principalmente na hora que ela fala do Walter Benjamin. Um outro livro sensacional para um cara que gosta de heavy metal e cinema é Ed Game, que é a história do camaradinha que, de certa maneira, ele foi o responsável, ele inspirou o Massacre da Serra Elétrica, ele inspirou Psicose e ele inspirou o Slayer a fazer Dead Skin Mask. Então, Ed Game, da editora Darkseid, do Harold Chester e o Eric Powell, é sensacional. Esse livro é bom demais. Bom demais. E esse aqui eu ganhei, agora nem recebo mais a Darkseid. Oh, Darkseid, mandem pra mim aí. Eu nem recebo mais a Darkseid, mas veio com Psicose. Então, eu pude ler esse livro e o livro do Psicose também. Sensacional. Um outro, também sobre violência, é da editora Veneta, um cadáver no Rio Indy, do Harvey Kurtzman, que metade do livro é escrito e desenhado pelo Kurtzman. E a segunda metade é só escrita por ele e desenhado por uns caras fracos como o Wally Wood, Dave Berg, Dave Berg aparece, né? Como é que é o nome do camarada lá? John Severin, Joey Coobert, Alex Todd, né? E isso aqui, editado pela, feito pela editora Veneta, é um compilado de histórias de guerra, todos pacifistas. O Kurtzman era contra a guerra, e eu também sou, então, né? Tem uma tendência a gostar. De como que a guerra é ruim pra quem está nela. A guerra só é bom pra quem faz as bombas, pra quem é banco e pra quem tá mandando as pessoas morrerem, né? E isso aqui é bem legal. Boa parte é da guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, mas tem outras guerras por aí. Beleza? Então, a maior parte do Harvey Kurtzman, tudo que você achar do Harvey Kurtzman, ainda bem que a editora Veneta também tá trazendo esse cara pra cá, porque merece. Um outro sensacional é Crime e Poesia, editado pela Dark Side, do David Carlson, né? Bom, primeiro que os desenhos são maravilhosos. O Lieber que fez a resenha desse aqui, e cara, que obra, que obra, que obra, meus amigos. Como que a pessoa, um cego vai parar na prisão e é amigo de um dos principais gangsters, de um dos principais assassinatos, um dos principais criminosos da época. Não é um gangster também, né? Se você assistiu The Rope, do Hitchcock, festim diabólico, que duas pessoas matam outra só pelo prazer de matar, é isso que acontece, e esse cara aqui vai parar na prisão com esse cara que matou, né? Então, putz, sério, é sensacional. Esse livro, também, a editora Dark Side mandou benzaço, benzaço. Um outro, da Pipoca e Nanquim, e daí totalmente diferente desse aqui, que são tensos, é Cidade Pequenina, dos irmãos Solano, Camilo e Oaldo, que até tem aqui um bate-papo com eles. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Você lê com um sorriso nos lábios, além de te tocar e... Cara, que sensacional. Tem uma história que eu gosto bastante de contar a ela, que é a da... Tem a mulher que ela sai correndo, esbaforida e tal, pra pegar o ônibus, e... Putz, e o ônibus passou. E tem uma senhorinha sentada. Mas por que a senhora não pegou o ônibus? Não, não, eu só fico aqui olhando, sabe? Tipo, é bem coisa de Cidade do Interior mesmo. E essas histórias aqui, de acordo com o Camilo e com o Aldo, realmente aconteceram. Eles dão uma enfeitada, dão uma aumentada, mas realmente aconteceram. Sério, se você não leu Cidade Pequenina, e você tá meio tristão, é isso que você precisa pra alegrar o seu dia. Não tem como você ler isso aqui e não ficar com um sorriso de orelha a orelha ao terminar. Um outro livro sensacional, que na verdade nem é um quadrinho, é uma história grande que vai terminar, é o Zé Augusto, dos eventos semi-apocalípticos. E aqui, isso aqui do Yoshitsi, feito por ele mesmo, do Catarse e tal. E isso aqui eu tô colocando o Zé Augusto, mas vale pra todos os eventos semi-apocalípticos, que é uma história só. São quantos mesmo? Acho que são seis. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco, e esse aqui fecha a trama. Sensacional. Se você nunca leu o Zé Augusto, aliás, o Yoshit agora vai fazer o do contra, na Maurício de Souza. O Sidão mandou muito bem chamar ele, porque é um puta de um contador de histórias. Outro puta contador de histórias é Marcelo Quintanilha, que este ano lançou. Alimenta Estes Olhos, que é um compilado de dois álbuns anteriores e um outro álbum que tinha sido lançado online. Então, este Alimenta Estes Olhos é sensacional porque, eu já fiz aqui uma resenha, se quiser dar pra olhar aí, ele pega histórias desde 1993, se não me engano, deixa eu só ter certeza. Isso. Desde 93 até agora, 2021. Foi a última história de 2021, a primeira, em 1993. Então, dá pra ver a diferença do autor, como que ele fazia, como que ele desenhava antes, como que tá desenhando hoje. Sem falar que, puta, Marcelo Quintanilha é um exímio contador de histórias. É um exímio. O cara é sensacional. E aqui tem uma das histórias que é a mais divertida que o Marcelo já escreveu, que é de como o Djalma Branco perdeu o amigo em dia de jogo. Essa é outra história que, assim, se você lê, você também fica com sorrisos nos lábios, ainda que boa parte dessas histórias aqui não tenham essa função alegre. Tem muitas histórias melancólicas, tem muitas histórias tristes, tem muitas histórias, tipo, você fala, putz. Então, assim, aqui tem a fealdade de Fabiano Gorila também. Cara, sério, Marcelo Quintanilha é outro cara, aqui lançado pela editora Veneta. que lança os trabalhos do Marcelo, sei lá, acho que desde sempre. Desde quando era Conrad ainda, o Rogério de Campos lança o cara e é sensacional. Alimenta estes olhos. Um outro resgate que eu gostei bastante é esse aqui, ó. Feito pela Disney, Panini, né? Lá nos Estados Unidos lançaram dois mais. Mas esse, Silly Symphony. Eu tenho esse, que saiu aqui, e o Pato Dono de Pluto, que eu tô olhando pra ele ali em cima. E eu adoro esses resgates da década de 30. Esse aqui é da década de 40, né? Do Pluto e do Pato Dono de década de 30. Esse aqui vai de 42 a 45. Que era uma forma dos estúdios Disney... Fazer propaganda, né? Pros filmes que iam pro cinema. Lembrando que desenho animado, até a década de 60, mais ou menos, eles eram feitos pro cinema. Então a pessoa tinha que se deslocar pra ir até o cinema assistir o filme. E isso aqui eram peças publicitárias. E é muito engraçado a forma... Porque aqui o Zé Carioca era feito pelos norte-americanos, né? Então a ideia de como que é o Brasil, a ideia do cara ser espertão, carioca e tal. Muito legal, muito legal esse resgate. Uma outra história que eu amei, amei pela desconstrução total daquilo que eu tava pensando. É a da editora Nemo, A Adoção, do Zidrou, né? E Monin, Monan, deve ser Monan, não sei. Não é francês. Que é uma história que tem uma reviravolta tão grande que não dá pra falar muita coisa a não ser o fato de que é um velho, este, que não gosta de criança e de repente aparece essa menina que é a netinha adotiva dele. Então é a neta adotada dele. E tem uma reviravolta aqui na história que... Putz, é contada de um jeito que é sensacional. Zidrou, gosto muito do Zidrou, né? E essa aqui é sensacional a adoção. Da editora Nemo. Uma outra coisa também que eu peguei agora, que é maravilhoso, é o franjinha do Vitor Cafage. Que já que eu falei que ali tem uma reviravolta, que é bizarra que você não tá esperando. Essa aqui então, cara, você não tá esperando, mas é nunca que você tá esperando, né? Então só pra dar um bizu na arte do Vitor. Sensacional. Eu acho, eu não tenho muita certeza, mas olhando aqui na coleção, que essa, se não for a melhor, é uma das melhores Graphic MSP. Porque tá junto com o Jeremias, tá junto com o Pavor Espaciar, que eu adoro, tá junto com o Do Louco, cada um com a sua razão, mas esse aqui, cara, pela reviravolta, pela história contada pelo Vitor, vale demais. Vale demais. Então, lançado pela Panini, pela Graphic MSP, lá dos estúdios Maurício de Souza, capitaneados pelo nosso amigo Sidney Guzman. Um outro livro que eu achei sensacional, não dava nada pelo livro, mas comecei a folhar, falei, uia! É esse aqui, ó, Um Oceano de Amor, que é uma história muda, que pra virar um desenho animado, um curta animado, é dois toques. E é linda, é linda. Não tem como você terminar, porque assim, é o tipo da história que faz você passar por vários sentimentos. Você fica triste, você fica alegre, você fica melancólico, você fica com raiva, você fica... Estou, tipo, vibrando. É sensacional. Ele faz... Os autores, né, fazem uma série de... Um jeito que você consegue enxergar a história, você vai lendo, e aquilo vai crescendo. Sensacional. Um Oceano de Amor, também, da editora Nemo. Editora Nemo, Um Oceano de Amor. E daí, o penúltimo dos caras do Pipoca e Nanquim, junto com o Maurício de Souza, capitaneados, de novo, por o Sidney Guzman, o resgate histórico do Horácio. Eu já falei várias vezes, eu sou o historiador. E um resgate desses aqui, no meu ponto de vista, é só inestimável. Só. Só é uma coisa que não pode... Não poderia faltar no mundo, no Brasil. A última história me fez chorar de um jeito, e não, não corra direto pra última. Não. Vá lendo tudo, e daí você chega na última, naturalmente. É sensacional. Cheguei a mandar uma mensagem pro Sidão, falando, cara, fez um véio de quase 48 anos chorar que nem criança. Sensacional, o Horácio. Sensacional. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, os caras do Pipoca que fizeram. E valeu mesmo, o Sidão. Putz, sensacional. Um resgate maravilhoso. E, como eu disse, nenhum deles tem ordem. São todos tão maravilhosos quanto os outros. Com exceção de um, que é o que eu vou mostrar agora, que eu terminei de ler no comecinho do ano, começo de 2022, que é o Lobo Solitário, que foi uma das melhores coisas que eu li na vida. Lobo Solitário, os 28 volumes, esse é o 28º, o último. Lobo Solitário, do Kazuo Koiki, com o Guzeki Kojima, é uma das coisas mais maravilhosas que você pode ter pra ler na vida. Na sua coleção, se você, sei lá, baixar a scan, paciência, só leia. Leia o Lobo Solitário, é uma das coisas mais maravilhosas da vida. É interessante assim, que eu não leio muito mangá, mas, entre os quadrinhos mais importantes da minha vida, estão pelo menos dois mangás, que é o Gain e esse. E talvez o Akira. Então, pra uma pessoa que não tem o costume de ler mangá, Lobo Solitário, cara, sério, leia o Lobo Solitário, só isso. Lobo Solitário, pra mim, de todos os 15, é o melhor. Os outros, eu não vou colocar a ordem. Cada um gosta, tá tudo bem. Mas, Lobo Solitário tá entre os melhores da vida. Tanto é que, eu tava lendo Lobo Solitário e li algumas outras coisas, porque é muito grande, são 28 volumes. Nada. Tipo, eu acho até que eu estraguei algumas leituras por causa do Lobo Solitário. Porque o Lobo Solitário é tão bom que qualquer outra coisa ficaria ruim. Eu acho que vou ter que revisitar algumas outras coisas só pra ter uma certa distância dessa, que é uma das melhores obras que eu já li na vida. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. São 15 obras, mas não acaba aqui. A ideia é comentar aqui embaixo, continuar o papo e a gente fazer essa comunidade, né, com mais histórias legais, ou se você discordar de mim, tem todo o direito de discordar e falar que esse ou aquele ou aquele outro é ruim. Beleza, galera? Então, se você puder passar esse vídeo pra maior quantidade de pessoas que você puder, a gente agradece e é isso. Até mais!